O acorde aumentado e diminuto são muito diferentes um do outro Mas o que acontece é que quando a gente está estudando Percepção, quando a gente está treinando a reconhecer os sons dos acordes Acontece que às vezes a gente treina muito Ou então se acostuma muito com o som do acorde maior e menor E não treina o acorde aumentado e diminuto Aí quando a gente cai naquela estudar conscientemente Perceber o som de um e do outro Como são os dois tipos de acordes mais diferentes pra gente A gente acaba não conseguindo diferenciar um do outro Então a gente está ligado no acorde maior, no acorde menor E aí a gente meio que cria um grupo na nossa cabeça dos acordes Que a gente não está muito acostumado Aí fica lá no bolo aumentado e diminuto Geralmente quando toca um aumentado ou diminuto a gente se passa E isso aconteceu comigo também Eu sabia diferenciar o maior e o menor Mas aí quando eu via um som diferente Eu não sabia dizer se era meio diminuto, nem diminuto, nem aumentado E aí